Se você está tentando desligar o seu Galaxy aqui pelo botão Power, a maioria dos celulares, você ficando pressionando esse botão, aparece o menu desligar e também reiniciar. Aqui na Samsung é diferente, eles colocam a Bixby aqui como configuração padrão, vem de fábrica sim, então algumas pessoas tentam desligar ou reiniciar seu aparelho por esse botão Power e não conseguem nesse primeiro momento porque a Bixby é ativada. Mas é muito simples de você mudar isso aqui, basta você arrastar para baixo aqui o centro de comandos, tem um botão aqui indicando para você desligar o seu telefone, quando você clica, esse é o menu que certamente muitas pessoas querem na tecla Power, mas aqui embaixo tem a opção configurações da tecla lateral, é só clicar aqui e pronto, aqui está o segredo, manter pressionado, aqui está ativado como você pode ver a Bixby. Basta selecionar menu desligar e ainda aqui em cima você pode mexer em outras configurações, quando você toca rapidamente duas vezes no botão, aqui por padrão ele vem início da câmera, então para quem gosta de abrir a câmera rápido, dando dois toques no botão Power, essa função já vem ativada, mas você pode colocar o Samsung Wallet ou ainda abrir algum aplicativo específico, você pode escolher aqui. Então é dessa forma que você faz para configurar aqui o botão Power, para desligar, depois que você fizer essa configuração, se você vier aqui e ficar pressionando, ele vai aparecer aqui um menu desligar, reiniciar, também um botão de emergência aqui, que geralmente a gente não usa muito né, mas é dessa maneira que você faz essa configuração. Se gostou da dica, deixa o like e se inscreve aí, tchau tchau.